Olá, hoje vamos conhecer sobre o Poltun. É uma ferramenta de criação de vídeos e apresentações que é muito fácil e rápido de usar. Então, para acessar, entre no endereço www.poltun.com Vai aparecer essa tela para você. E aí ela é toda em inglês. Então, se você tem dificuldade de ler inglês, existe uma alternativa que pode te ajudar bastante. Usando o Google Chrome, aqui no topo existe esse ícone, basta clicar nele e solicitar a tradução. E aí ele vai traduzindo todas as páginas. De vez em quando, uma palavra ou outra não fica tão bem traduzida, mas já ajuda quem tem dificuldade de ler inglês. Então, vamos continuar. Agora clique em começar agora. Essa é a tela de inscrever. Então, você tem várias opções aqui para se inscrever. Eu sugiro que você utilize a conta do Google. Vai aparecer uma tela solicitando autorização. Basta selecionar a conta que você deseja cadastrar. Então, essa primeira tela, você já vê que tem algumas traduções que não estão muito boas. Mas ele está querendo saber se você quer receber notícias, ofertas. Eu vou colocar como não, para não receber e-mails. Aí ele continua nessa outra tela, perguntando se você quer receber e-mails de algum desses itens aqui. Eu vou continuar como não. Então, se você quiser sim, basta clicar aqui, yes. Vou deixar tudo como não e continuar. Bom, agora você está dentro do Poltun. E ele pergunta que tipo de Poltun você quer criar. Então, a gente tem várias opções aqui, já de vídeos prontos, templates prontos. A gente vai começar com um formato em branco, para a gente aprender mesmo como construir. Ok? Vamos. Neste momento, ele oferece alguns visuais que podem servir para o seu vídeo. Eu vou escolher esse quadro em branco aqui. A gente pode mudar isso a hora que a gente quiser. Bom, agora estamos na nossa tela do Poltun, a tela de edição e criação. A primeira coisa que eu queria mostrar para você é o seguinte. Aqui, a parte superior, a gente tem um botão de editar e criar. Esse botão, ao clicar, está ativado editar, some toda a tela de criação do meu Poltun. Então, para eu deixar ativado, basta clicar em criar e vai aparecer aqui no lado direito, todas as opções de criação. É essa parte que a gente vai utilizar para criar o nosso Poltun, os nossos slides, as nossas animações. Então, vamos começar? A parte mais importante para a criação do nosso Poltun é essa lateral direita. Aqui a gente tem várias opções. Essa parte cinza são as várias opções de elementos que a gente consegue colocar no nosso slide. Lembrando que a gente está em uma conta gratuita. Então, vai aparecer vários elementos que são pagos. Mas a gente só vai conseguir utilizar a gratuita. Caso você queira utilizar a pago, precisa se cadastrar com a conta Premium. Então, vamos para a primeira opção, que é cenas. Aqui a gente já consegue colocar uma cena pronta. Vamos incluir uma cena pronta aqui. Olha, a gente pode observar que quando tem esse item PRO, significa que é pago. Então, a gente não consegue utilizar agora. Mas esse aqui é gratuito. Vou incluir. Posso clicar e já inclui a cena do template. Outra opção que a gente tem é backgrounds ou o fundo. A gente pode incluir um fundo pago. Imagens Premium. Mas também tem várias opções de imagens gratuitas aqui. Eu vou incluir esse pássaro. Ele fica com fundo. Outra opção é incluir textos. Além de texto, a gente tem a opção de incluir personagens. Então, eu posso incluir um personagem gratuito aqui. Basta clicar para ele aparecer. E quando a gente coloca o mouse em cima do personagem, aparecem várias opções desse mesmo personagem. Ele está assustado, está digitando. Então, eu vou botar ele pensando aqui. E para posicionar, basta clicar no objeto e colocar no lugar que você deseja. Além disso, a gente tem os adereços, que são objetos diversos. É o mesmo princípio. A gente basta clicar e encontrar o que é gratuito. Formas. Temos também a opção de incluir imagens. E aí, essas imagens. A gente pode enviar uma imagem do nosso computador. Clicando aqui em enviar imagem. Ou a gente pode escolher uma imagem pronta. Além disso, a gente tem a opção de vídeos. Que é o mesmo princípio. A gente pode enviar um vídeo e incluir no nosso Poltun. Ou escolher um vídeo que seja gratuito. Mesma coisa com som. Aqui em som, você também tem o mesmo princípio. Você pode adicionar um som, uma locução sua. Ou então pegar sons prontos. E aqui nesse último, em especiais. São elementos relacionados a temas especiais. Então, a gente tem aqui de férias em família. De inverno. Eventos. Então, são vários elementos já prontos. Relacionados a um tema específico. Você pode aproveitar. Caso eles sejam gratuitos. Os que são pró. Só para a conta premium. Ok? Bom. A gente já viu todos os elementos possíveis de serem incluídos. Agora a gente vai olhar. O lado esquerdo. Aqui a parte de slides. Observe que a gente só está com um slide. A gente pode acrescentar um outro slide. Clicando neste botão. Do maisinho aqui. E aí surge um novo slide. Entre um slide e outro. A gente consegue adicionar uma transição. Basta clicar neste botão. E a gente. Colocando o mouse sobre o quadrado. A gente consegue ver como funciona a transição. E aí a gente pode escolher. Escolher este aqui. Caso eu queira deletar um slide. Basta colocar o mouse em cima. A gente tem um. Remover slide aqui. Um ícone do lixo. Outro aspecto importante. É a timeline aqui embaixo. Cada slide. Ele tem uma timeline específica. Então vamos olhar essa. Primeira aqui. A gente tem uma timeline de duração de 5 segundos. Eu posso aumentar. O tempo de duração deste slide. Para até 20 segundos. Estou aumentando aqui. E eu consigo. Definir a entrada de cada objeto. Então observe aqui. Que o primeiro que aparece. É este aqui. Depois vem. Esta bolinha. E assim na sequência. E eu posso alterar. Este objeto aqui. Eu posso colocar ele no início. Então vamos ver como é que ficou. Então você pode explorar. A entrada dos objetos. E a animação do seu vídeo. Controlando aqui. Nesta linha do tempo. Aqui embaixo. Depois que você concluir. O seu slide. Ou o seu vídeo. Você vai precisar. Visualizar como é que ele ficou. E exportar ele. Então aqui no topo. A gente vai exportar. O nosso slide. Ou o nosso filme. A gente pode escolher. Como é que a gente quer. Que ele seja exportado. Em formato de slide. Para cada slide. O usuário vai ter que. Clicar para passar para o próximo. Em filme. Ele já passa de forma corrente. Sem nenhuma pausa. Vou deixar como filme. E eu vou clicar aqui em exportar. Então aqui a gente tem várias opções de exportar. Algumas não estão habilitadas. Por exemplo. Exportar em MP4. Porque é só para a versão. Premium. Vamos colocar aqui como exportar para o YouTube. Para exportar para o YouTube. A gente precisa adicionar a nossa conta do YouTube. Então basta clicar em. Adicionar conta. Vai aparecer uma janela. Se você tiver com a conta do Google. Fica mais fácil. Autorizando. Depois de autorizar. Vai aparecer a conta aqui. Cadastrada. Ele vai perguntar para você. Se você quer. Deixar público. Eu vou colocar como. Não listado. Que aí. Só quem tiver o link. Consegue ver. O vídeo. Colocar o nome. Teste. Posso adicionar uma descrição. Ou um tag. Selecionar categoria. Educação. E aqui. Aqui a gente vai escolher. A privacidade. Dentro do Poltun. Então só tem a opção de público. Porque. Todas as outras opções. São para. Usuários premium. E nessa opção. A gente escolhe qual o formato. De exportação. Do. Nosso Poltun. Aqui para esconder. A marca do Poltun. A gente tem que pagar. Então tem que ser premium. Então só tem a opção. De mostrar a marca dele. E a. A maior opção. Que é o. Full HD. Também tem que ser. Versão pago. Então a gente vai ficar. Com esse qualidade HD. 720 mesmo. Clicando. Pronto. Agora já está publicado. Agora basta pegar o link. E aí? A gente dizem que é o link. A gente vai ficar.